Bom dia meus amores, eu sou a Eliane do canal Flores e Espinhos e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a minha estapele gigante. Olha que maravilhosa como ela está e como ela é grande. Veja, que linda. Me desculpe aí se tiver algum barulho, mas aqui na minha rua é quase impossível fazer um vídeo durante o dia. Aqui para fazer um vídeo mais ou menos assim bom, sem barulho, tem que ser lá para meia noite. É muito barulho nessa rua. Mas enfim, vamos aqui fazer o vídeo. Como eu faço para ela ficar florida assim? E não só ela, né? Mas tem essa outra aqui que eu não sei bem o nome dela. Eu fico na dúvida se ela é uma huérnia variegata ou se é outro nome. Mas é linda, né? Parece uma estrela de tão linda. É menor, claro, do que a estapele, né? Mas é linda demais. Essa aqui foi a primeira que abriu, já está começando a fechar, né? E tem outra aqui que está abrindo agora. Como aqui está um dia chuvoso, uns dias, na verdade, aqui em São Paulo está muito chuvoso, ela está com um pouco de água dentro. Mas é um espetáculo. E tem essa aqui também, ó, que é outra cor de flor. Ela não está florida, mas estou mostrando só para vocês verem a beleza que ela é. Olha o tamanhinho dessa coisinha fofa. Daqui uns tempos ela está florida também. Eu vou revelar para vocês o adubo que eu uso para elas ficarem assim, viçosas, lindas. Olha, bem colorida. E olha que nem está fazendo sol aqui em São Paulo esses dias. Mas está um espetáculo, né? Eu, como sou iniciante aqui no canal, eu não tenho uma bancada específica ainda para colocar minhas plantas, mas em breve terei. Mas vamos fazer com o que tem hoje, né? Para hoje. Olha o tanto de flores que ela está emitindo. Botões florais, né? E ela já abriu algumas, mas com a chuva não demorou muito. E antes de ontem ela abriu essa e hoje eu resolvi fazer esse vídeo mostrando elas. Elas têm um cheiro característico só delas, que é um cheiro de peixe podre. Pois é. Olha só. Para comprovar o que eu estou falando, já tem aqui uma mosquinha, que é a polonizadora dela, né? É específica para elas. Elas atraem muito elas para polonizarem, né? Eu tenho até uma que deu sementes. Não desta aqui, desta pele gigante, mas desta outra aqui no ano passado. E eu tirei muitas sementes delas, joguei em um vaso, mas até agora não nasceu não. Eu acho que eu não soube colocar, né? Cultivar direitinho elas para poder germinar. Mas talvez ainda terei alguma surpresa, né? Sobre elas. Aqui, ó, pode ver que aqui também tem uma aqui escondidinha. E o vegetal dela é super lindo. Não é só a floração, né? Claro que a floração é um show à parte, mas eu acho muito bonito também o vegetal dela. Aqui tem mais, ó, que essa estapele gigante, ó, ela gosta de muito sol e gosta também de um substrato bem arejado, né? Bem solto. Eu cultivo o meu aqui bem solto, mas cultivo no tempo. Eu sei que tem gente que fala que não consegue cultivar elas, né? No tempo, por causa da chuva, que elas melam rápido, né? Apodrece rápido se pegar muita chuva. Mas a minha aqui, eu estou satisfeita com elas. Elas estão no tempo, pega dias e dias de chuva e estão, assim, maravilhosas. Eu acredito que seja por conta, é... do mix, né? do... da terra que eu faço, que fica bem arejada pra elas, bem soltinha, que faz com que elas resistam esse temporal de chuva. Enfim, agora, vamos falar pra você, pra vocês, o tipo de adubo que eu faço... que eu faço, não, que eu adubo elas pra ficarem assim lindas. Eu não estou ganhando nada, né, pra mostrar essa marca. É uma marca que eu gosto muito de fertilizantes, né? De adubo, que eu uso em muitas das minhas plantas. Na maioria, não todas mesmo. Até em algumas frutíferas, que é o Forte Flores. O NPK, né? Mais nove nutrientes, que é um fertilizante mineral misto, ideal para favorecer todo tipo de... de floração. Eu coloco... tanto no... quando eu vou fazer um novo substrato, eu coloco no meio do substrato antes mesmo de... de fazer a mudança, né? Da planta pra outro vaso. Ou deixo pra colocar... é... depois. Coloco uma colherzinha dela pequenininha, né? Uma colher de chá no meio litro de água e coloco no borrifador e borrifo na planta, né? No substrato da planta. Eu faço isso em 15 em 15 dias. E nos intervalos dos 15 em 15 dias, eu uso outros tipos de... de adubo caseiro, que no próximo vídeo eu posso estar fazendo pra vocês. Se caso vocês queiram, deixam aí nos comentários do canal. Pois é esse. Esse é maravilhoso. Eu uso e recomendo, né? Para vocês, não por causa da marca, né? Em si, que eu não tô ganhando nada com isso. Mas por conta dela dar essa maravilhosa aqui floração em todos os tipos de plantas que florescem, né? E para aquelas que não florescem, que é... é frutifra, quer dizer, floresce, mas dá frutos, né? É ótimo também, porque eu tenho um pé de limão aqui, que mostrarei pra vocês num próximo vídeo. Eu comprei, está mais ou menos com um mês. Ele é um limão tai chi. É um limão enxertado. E eu replantei e coloquei esse adubo. E coloquei também torta de mamona, farinha de osso. E está espetacular. Já está com várias florações. E eu estou super contente. Daqui a uns tempos, teremos limões, né? Vários limões aqui para degustar. Enfim, pois esse aqui é o pequeno vídeo que eu fiz para vocês com essa floração belíssima, né? E esta também, que vocês podem até falar que eu estou esquecendo da bichinha, né? Estou mostrando a outra. Mas é porque a outra parece que chama bem mais atenção por conta do tamanho, né? Mas essa aqui não deixa de ser linda também do jeitinho dela. É muito linda. Se vocês souberem o nome dela, é direitinho, vocês deixem aí no comentário pra mim, por favor. Porque eu sei que ela é alguma coisa variegata. Eu não sei se é Wernia. Só está na minha cabeça o nome Wernia, mas tem vários outros nomes aí, né? Desse gênero aqui. E aqui pra vocês de bônus, eu tenho esta outra aqui, que agora... Eu sou péssima, gente. Sou péssima pra decorar nomes. Eu tenho que colocar plaquinha nas minhas plantas, pra quando eu for fazer vídeo, eu não estar esquecida de tudo. Mas ela é uma planta chinesa, né? É uma coisa que eu sei que ela é chinesa. E que ela atrai, não sei se é dinheiro, fortuna, alguma coisa do tipo. Eu não comprei por conta disso, né? Mas por causa da beleza dela, que é muita. Aqui são vários bebezinhos que ela está emitindo. E eu coloquei também umas mudinhas de coração emaranhado, que está perfeito aqui. Agora eu deixo vocês com essas imagens. Olha quem chegou aqui para apreciar, né? Degustar o cheirinho que pra elas é tão chamativo. Então, meu povo, como é o meu primeiro vídeo aqui, me desculpe pelos erros, pelo nervosismo. Não estou aparecendo no vídeo no momento que eu estou sem coragem, né? Depois, quem sabe, eu apareço nos vídeos. Eu sou um pouco... Não é que eu seja tímida, mas sempre no início das coisas assim, eu sou meio que cautelosa, né? Para fazer. Por enquanto, eu vou mesmo fazer os vídeos só mostrando as plantinhas que eu quero mostrar. E vai ter vários vídeos aí pra vocês. Tenho muitas plantas aqui pra laje. Aqui é a minha escada que vai pra laje, ó. Então, eu tenho muitas plantas lá pra cima, que eu ainda vou ter que mostrar pra vocês nos próximos vídeos aí. Cuidando, adubando, mudando de vaso. Vai ter vários vídeos interessantes aí. Peço para vocês que curtem. E clica aí no botão para todos, né? Comentem. Me ajude aí nos primeiros passos do primeiro vídeo, né? Por favor. Quem se interessar por esse tipo de vídeo, gostar, deixa o seu curtiu aí. Se eu curtir. Me sigam no canal. Para todos os vídeos que aparecerem novos, vocês ficarem a pá, né? Chegarem aí pra vocês, pra vocês assistirem. Vai ter muitos conteúdos interessantes. E eu fico por aqui, porque já começou a garoar. E eu não posso pegar garoa, que é gripe na certa. Então, bom dia pra vocês. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí